Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula hoje é de língua portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre o estudo do poema, versos e estrofes. O que é um poema, o conceito de poema e quais são as características de um poema. Bom, o que vem a ser um poema? O poema é a casca que molda, organiza a composição poética em versos. Alguns possuem a linguagem simples, outros umas linguagens mais trabalhadas. Alguns nos divertem, outros servem para expressar sentimentos e ideias. A poesia é o recheio do poema, a sentimentalidade presente na composição. Qual é a diferença entre poema, poesia e soneto? Geralmente, a gente tem essa confusão entre o poema e a poesia. Então, a gente vai ver aqui a diferença entre eles. A diferença entre poema, poesia e soneto é que, enquanto o poema e o soneto estão ligados somente à literatura, a poesia pode ser qualquer tipo de produção artística. No caso do poema e do soneto, a gente liga estritamente à literatura. Mas, quando a gente fala de poesia, a gente pode estar falando de uma frase, de uma canção. Principalmente, a gente que ouve muito no Brasil falar de MPB, Música Popular Brasileira, a gente ouve muitas poesias. Elas são classificadas enquanto poesias. Já o poema entra mais na estrutura da literatura, quanto à métrica, à rima, que nós vamos ver a seguir. O poema é um tipo textual com uma estrutura, que pode ser de versos e estrofes. O soneto é um tipo de poema com uma forma fixa, composta por quatro estrofes, sendo dois quartetos e dois tercetos. Quando a gente fala de soneto, a gente fala de uma estrutura fixa, que nós vamos ver, contendo quatro estrofes. Dentro dessas quatro estrofes, nós temos duas estrofes de tercetos e duas estrofes de quartetos, compostas. Quando a gente fala de tercetos, compostos por três versos, quartetos compostos por quatro versos. Já a poesia é a própria forma da arte. Quando a gente fala de arte, a gente já está falando de poesia, que estão ligados uma a outra. Podendo ser expressa por uma pintura, uma fotografia, música, textos. Então, todo poema é considerado poesia. Porém, nem toda poesia precisa ser um poema, porque a poesia não precisa necessariamente seguir uma forma fixa ou seguir uma regra nas estrofes, na metrificação, nas rimas. Ela é uma expressão artística. Bom, qual é a característica de um poema? Na verdade, para que serve um poema? Qual é a finalidade de um poema? Bem, o poema tem uma finalidade. Nessa finalidade, ele vai expressar sentimentos, emocionar e entreter o leitor. O veículo é por onde é transmitido esses poemas. Geralmente, livros, jornais, revistas ou sites de internet. Os temas. Nós temos vários assuntos variados, desde assuntos de amor, de política. Temos vários assuntos dentro do poema. Uma estrutura, ele segue versos agrupados em uma ou mais estrofes. Uma linguagem, ele já tem uma linguagem expressiva, figurada, pessoal, subjetiva, usado de acordo com a norma padrão. Explora sonoridade, construída com repetições, ritmos e rimas. Muitas vezes, no poema, quando a gente fala de expressividade, ele vai depender de quem a escreve também, porque tem a expressão do poeta no poema também. Nós temos alguns elementos constituintes da poesia, no caso do poema. Verso, unidade rítmica do poema. Pode ser longo ou curto. Temos também estrofe, que é o conjunto organizado de versos. Quando a gente fala de estrofes, a gente tem aqui também uma caracterização por quantidade de estrofes. Quando eu tenho um monóstico, quer dizer que é estrofe com apenas um verso. Eu tenho uma estrofe com apenas um verso, eu tenho um monóstico, uma só linha. Tem o dístico, que é composto. Uma estrofe composta por dois versos. O terceto, uma estrofe composta por três versos. A quadra ou quarteto, uma estrofe composta por quatro versos. A quintilha, composta por cinco versos. A cestilha, composta por seis versos. A cetilha ou sete, composta por sete versos. A oitava, composta por oito versos. A nona, composta por nove versos. E a décima, composta por dez versos. Lembrando que essa metrificação que ocorre no poema, na poesia, ela é ligada principalmente à forma arcaica de se escrever poesia. Ela vem desde a época do trovadorismo, enquanto as poesias eram consideradas como cantigas. Cantigas de amor, cantigas de escárnio. E nos sonetos também, que foram as primeiras formas de poesia. Hoje, quando se vai escrever, não se segue tanto essa metrificação na poesia. Ritmo e sonoridade, que são elementos importantes para a poesia. São os elementos primordiais do poema. A linguagem tende a ser o ritmo do poema. E a sonoridade transforma, estabelece os jogos sonoros. E as relações de sonoridade entre um verso e outro. As imagens significados. Quando a gente fala de ritmo e sonoridade, é um pouco diferente. Poema e poesia. Porque quando a gente fala poesia, todo poema é poesia, mas nem toda poesia é poema. Nesse caso aqui, todo poema vai ter esse ritmo, que é diferente da poesia. Nem sempre ela precisa ter esse ritmo e sonoridade. Já no caso de um poema, sim. Ele sempre vai precisar ter esse ritmo e essa sonoridade, até para que haja rima dentro da própria poesia. Rima. O que é o rima? A rima é um recurso poético que emprega palavras com sons semelhantes. Sempre que eu rimo uma palavra a outra, eu tenho aqui esse emprego de ritmo com sons semelhantes. Palavras com terminações semelhantes, geralmente, são utilizadas na rima. Temos também, dentro do poema, figuras de linguagem. Como, por exemplo, figuras de linguagem, a gente já viu que são certos recursos que o falante ou escritor cria para dar maior expressividade à sua mensagem. Como o poema é mais subjetivo, então a utilização dessas figuras de linguagem é bem presente. A gente utiliza a metáfora, que é o emprego de uma palavra com significado de outra, em vista de uma relação de semelhança entre ambas, ou seja, uma comparação, como no exemplo. Minha boca é um túmulo. Essa rua é um verdadeiro deserto. Para dizer, minha boca é fechada, eu não falo nada. Eu tenho que essa rua é um verdadeiro deserto. Essa rua não passa ninguém, não é movimentada. No caso aqui, a gente tem prosopapéia, personificação. Ele vai atribuir características humanas a seres inanimados. Como na frase, o céu está mostrando sua face mais bela. Eu atribuo aqui, no caso, uma característica ao céu, que é um ser inanimado. Mas na segunda frase, eu tenho, o cão mostrou grande cisudez. Eu também atribuo uma característica humana, só que é um ser vivo, no caso, é um animal. Então, eu posso atribuir tanto para um ser inanimado, quanto também aos animais, uma característica humana a eles. Temos também a onomatopeia. Ele faz a representação do som que é emitido, tanto pelo latido do cachorro, quanto pelo miar do gato. Então, aí a gente tem também a presença da onomatopeia nos poemas. A gente tem aqui, vou ler um trechinho para vocês de um poema, para a gente entender e analisar as características presentes, principalmente as figuras de linguagem presentes, nesses dois trechos, duas estrofas. Se a casa fosse mãe, seria a mãe das janelas. Conversaria com a lua sobre as crianças estrelas. Falaria de receitas, pastéis, de ventos, quindins. Emprestaria a cozinha para a lua fazer pudim. No caso aqui dessa poesia, nós temos aqui, quanto a característica na sua forma, a gente tem aqui um estrofe composta por quatro versos, temos aqui um quarteto, duas estrofas compostas por quatro versos cada, temos aqui um quarteto quanto a sua metrificação. Temos presente metáforas, como no trecho, mães sendo comparadas a coisas. E temos também personificação, as coisas possuem características humanas, como, por exemplo, conversaria, falaria, emprestaria, eu sempre referindo a coisas e dando características humanas a essas coisas. Eu tenho também a presença da personificação. Uma coisa que é importante identificar é as figuras de linguagem em outros gêneros textuais, como, por exemplo, fábulas e histórias em quadrinhos. Elas não vão estar presentes somente no poema, não é uma característica restrita do poema. Eu tenho outros tipos de textos em que elas vão estar presentes também. Tipos de versos. Nós temos dois tipos de versos. Os versos rimados. De noite embarco e sacudo a mão. Para os amigos no cais, vejo os olhos, pego o timão. Então, sempre as rimas. Não, timão, cais, mais. Não ouço nem vejo mais. Calto, marujo, levo em segredo. Para a cama uma fatia, de bolo e também em um brinquedo. Pois é longa a travessia. Então, sempre a gente tem os rimas, os versos que rimam. ão, âo, timão e mão, cais e mais, segredo e brinquedo, fatia e travessia. Temos ainda também os chamados versos livres ou brancos, que são aqueles versos que não possuem uma rima nas palavras, uma rima clara. Deste lado tem meu corpo, tem o sonho, tem a minha morada na janela. Tem as ruas gritando de luzes e movimentos, tem meu amor tão lento, tem meu anjo da guarda, que às vezes esquece de me guardar. Nesse caso aqui, eu não tenho uma rima entre as palavras, mas eu tenho uma sonoridade. Perceba que em todo poema, quando ele não tem rima, mas ele respeita um ritmo e uma sonoridade que é importante dentro do poema. Mas afinal, o que é um texto poético? Bom, um texto poético que não se define por características próprias e constantes, mas pela combinação e interação de vários elementos poéticos que concorrem para a expressão de uma ideia. É um texto que na sua singularidade se torna plural. É um texto contido que sugere mais do que diz, por isso ele é subjetivo. subjetivo, ele quer dizer muito mais do que aquilo que está escrito. Então ele é sempre, é um texto para ser sempre interpretado. É um texto que se sente com o corpo pelo ritmo e pela sonoridade. Ele tem ritmo e tem sonoridade, por isso ele é sentido por quem lê. É um texto em que a forma informa o sentido. É um texto que diz o mundo de uma maneira única, irreproduzível, mas suscetível de múltiplas leituras. Consoante os sujeitos, o espaço e o tempo. Quando a gente fala de espaço e o tempo, tem poemas que ela retrata muito bem o tempo em que ela foi escrita. Não só situações de quem está escrevendo, mas políticas em que estavam se passando na época em que foi escrita aquela poesia. Questões culturais também na época em que foi escrita aquela poesia. Então ela expressa muito mais sobre a época também quando ela é escrita. Vou ler um poema aqui para vocês, uma poesia aqui para vocês. A poesia vai à escola com mil pedaços na mochila. E depois lança-os ao vento, para que possam chegar mais longe do que chega o pensamento. E num tempo sem memória, consiga durar mais do que o esquecimento. De essa poesia de José Jorge Letria, que é tirado de um livro, A Casa da Poesia. Bom, a gente viu aqui hoje um pouco sobre o que é poesia, o que é poema, o que é um soneto, características da poesia e do poema. Um poema é um arranjo de palavras que contém significado. É uma escrita que expressa o pensamento e os sentimentos do escritor. Pode ser feliz ou triste, simples ou complexo. Um poema pode rimar ou não rimar, usar símbolos ou não. Também pode ser metáforas e aliterações. Especialmente em poemas para crianças. Então, a gente pode considerar todo poema uma poesia, mas nem toda poesia um poema. Toda expressão artística é uma poesia, mas quando a gente obedece rimas, ritmos e até sonoridade, a gente tem aí um poema com toda a sua estrutura. Estrofes, versos, eu lírico, que é quem fala também na poesia. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.